E aí, pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Bem-vindos aqui de volta ao canal do Cablan. Eu sou o professor Cablan e nessa vídeo-aula vamos fazer o quê? As aulas 3 e 4, resolvendo equações algébricas de 1º e 2º grau. Caderno, aprender sempre o volume 2, 3ª série do ensino médio, objetivos da aula, olha, quanta coisa, hein? Calcular a raiz de uma equação algébrica do 1º grau, resolver problemas que possam ser representadas as equações algébricas de 1º grau, situações diversas, reconhecer equações de 2º grau, associar o valor obtido pelo discriminante em equações algébricas de 2º grau com quantidade de raiz, aplicar a fórmula de Bhaskara para resolver a equação algébrica de 2º grau, se você ainda não é inscrito. Eu te peço, encarecidamente, que se inscreva no canal, ative as notificações e se o vídeo te ajudar, você deixa o joinha para te ajudar, né? Ou melhor, para me ajudar, ajudar você, ajudar eu, ajudar todo mundo. Pois bem, nós temos aqui, a idade da Júlia é X. E a idade da Luísa? Nesse dia, a Luísa tem o triplo da idade de Júlia. Quais são as idades das duas irmãs? Luísa é 6 anos mais velha que sua irmã. Luísa é 6 anos mais velha que sua irmã. Neste ano, Luísa tem o triplo da idade de Júlia. Então, Luísa... Ou seja, o triplo da idade de Júlia. Júlia tem X. Júlia tem X. Certo? Beleza. Então, 3 vezes a idade da Júlia é igual à idade da Júlia mais 6. Aqui, ó. Luísa é 6 anos mais velha que sua irmã. Neste ano, Luísa tem o triplo da idade da Júlia. Quais as idades das duas irmãs? 6 anos mais velha que Júlia, tá? Então, se esse ano ela tem o triplo da idade de Júlia... E Júlia... Aqui, caramba, vem. Luísa é 6 anos... Ai, cara. Luísa é 6 anos mais velha que sua irmã Júlia. Nós temos aqui, ó. Luísa é igual à idade de Júlia mais 6. Não sei nenhuma nem outra. Só sei que uma é 6 anos mais velha que a outra. Beleza. Neste ano, Luísa tem o triplo. O triplo da idade de Júlia. Então, neste ano... Então, 3 vezes... E Y é igual a X. Então, neste ano, Luísa tem o triplo da idade de Júlia. Então, nós temos aqui um sisteminha aqui. E vai virar uma equação do primeiro grau, ó. Só eu substituir a incógnita Y. Olha, ó. Substituir ali na primeira. Ao lugar do X, eu vou colocar 3Y. Porque é igual a Y mais 6. Ele está perguntando a idade das duas irmãs, né? Então, vamos descobrir primeiro a idade da Júlia, né? Que é Y. Então, aqui 1Y passa pra cá, fica negativo. Então, tinha 3. Tirou 2. Tirou 1. Ficou 2Y. Igual a 6. 2Y passa dividindo, nós temos Y é igual a 3. Então, quer dizer que a Júlia tem 3 anos. Se a Júlia tem 3 anos, a Luísa tem 3 mais 6, que é 9. Então, está aí. O triplo. O preço para a produção de determinada peça em uma indústria é R$13,00. Quantas peças é possível produzir com R$182,00? Então, nós temos aqui, ó. R$182,00. Vai ser igual a X peças vezes o preço unitário, que é 13, né? Portanto, nós temos aqui que o X é igual a R$182,00 dividido por 13. Fazendo essa divisão, nós vamos obter 1 vezes 13, dá 13. Sobra 5. Baixou o 2. E aqui vai dar 4. 4 vezes 3 dá 12, vai 1. 4 com mais 1, 5. Não sobra nada. É 14. Então, são 14 peças aí. X igual a 14. 14 é o número de peças. Assim como foi feito anteriormente com equações de gráfica do primeiro grau, escreva as equações de segundo grau, que representam as situações abaixo, respondendo o que se pede. Dica. Lembre-se de que, encontrar as raízes de uma equação de segundo grau, é preciso utilizar a fórmula de Bhaskara, onde nós temos o Δd²-4ac. Um terreno retangular... Ah, aqui eu vou precisar de espaço, hein, para fazer isso aqui. Um terreno retangular de área 507 metros quadrados tem uma medida de seus lados, o triplo da medida do outro. Tem um retangular, aqui, retangular. Nós temos aqui, mede X, aqui vai medir 3X. Portanto, a área, base, vezes a altura, é igual a 507. Então, nós temos que 3X² é igual a 507. O X² fica, o 3 divide o 507. Fazendo essa divisão, 507 dividido por 3 vai dar 1 vez, sobra 2, baixou 0. 6 vezes, sobra 2, baixou 7. 9 vezes, não sobra nada. Portanto, o X² é igual a 169. Logo, o X² é igual a raiz de 169. E aí, como é medida de lado, né, só pode ser positivo. Então, nós temos aqui um X igual a 13. 13 o quê? Metros. B. Após a professora dar as notas das provas de matemática, Pedro, que tirou 7, perguntou a Joana qual havia sido a nota. A Joana respondeu que o dobro do quadrado da sua nota, menos a nota de Pedro, é igual a 65. Então, vamos lá. Pedro tirou 7. A Joana respondeu o quê? O dobro do quadrado da sua nota. O dobro do quadrado da sua nota. O dobro do quadrado da sua nota. Que nota? Ah, tá. O dobro do quadrado, tá. O dobro do quadrado da sua nota, mais a nota de Pedro. Quem é Pedro? Pedro tirou 7. Então, aqui é a interpretação, né? Isso aqui é igual a 65. Então, nós temos 2X quadrado. 2X quadrado, né? Aqui vai dar 65 menos 7. 2X quadrado é igual a... 2X quadrado é igual a... Aqui vai dar 58. É menos, né? É menos aqui, ó. E é menos... Lê errado ali. É menos. E é menos aqui. Então, aqui vai dar mais. Então, vai dar... 72... 72... É, 72. 72X ao quadrado é igual a 72 sobre 2. Eu estava multiplicando, passou dividindo. O X ao quadrado é igual a 36, que é a metade de 72. O X ao quadrado é igual a... País de 36. E o X vai ser igual a 6. Então, a nota da menina é 6. Por que não fala logo que é 6, né? A avó de Lucas lhe deu o dinheiro em seu aniversário. E o menino decidiu comemorar com seus amigos no cinema. Ele gastou 1 terço do que ganhou no ingresso. E mais 30 reais em lanches. Então, 1 terço... Do que ele ganhou. Mais 30 reais em lanches. Quantos reais o Lucas ganhou de sua avó? Lucas... Lucas deu o dinheiro... A avó de Lucas deu o dinheiro para mim e decidiu comemorar com seus amigos no cinema. Ele gastou 1 terço do que ganhou no ingresso. E mais 30 reais em lanches. Quantos reais o Lucas ganhou de sua avó? Sei lá, mano. Puxa. Pela cara. Será que ele gastou toda a grana? Então, só se ele tiver gastado toda a grana aqui... Sobrou nada. Onde foi nada? Ah, tá. Tá certo. Mas aqui não. Probleminha do primeiro grau, né? Então, ele tem aqui 1 terço do que ele ganhou. Mais 30 reais deu o que ele ganhou, né? Primeiro grau aqui. Entendi, mas tudo bem. Então, ficou como ali, ó. 1 menos 1 terço vai dar 2 terços. 2 terços de x é igual a menos 30. Não é o menos 30? Não, pera aí. É igual a 30. 30 é positivo. 2x é igual a 3 vezes 30. 2x é igual a 90. Logo, isso é igual a 90. Dividido por 2. Isso aqui vai dar 45 reais. Foi o que ele ganhou da avóia. 45 reais. Nossa, olha que negócio mais legal, né? Muito bom. Muito legal isso aqui. Agora que você já relembrou a fórmula de Bhaskara, vamos... Eu nem usei a fórmula de Bhaskara, né? Vamos olhar com mais até detalhes para o significado do valor do discriminante. Preencha 3 primeiras... Tá. Bom, é só olhar aqui, ó. 7. O B é 3. C é 4. Vou calcular o delta. Eu tenho que pegar o B... Ai, meu Deus do céu. Vou pegar aqui B quadrado menos 4AC. 4AC. Nossa. B quadrado é 9. Menos 4AC vai dar um valor negativo de delta aqui. Eu vou fazer a calculadora aqui. Minha licença, mano. Eu vou aplicar essa fórmula aqui, tá, gente? Olha, essa fórmula aqui, ó. Você pega o valor do B, que é 3. 3 ao quadrado dá 9. 9 menos 4 vezes 7 vezes 4. menos 103 é o delta menor que 0. Aqui o A é 2. O B é menos 1 terço. Olha, isso aqui é o B é menos 1 terço, não. Porra, velho. Isso aqui é o B é 0. Não tem o termo... O X ali não tem. Então, aqui o C é menos 1 terço. E aqui fica como? 0 menos 4AC. 0 menos 4 vezes 2, 8. vezes 1 terço vai dar 8 terços. 8 terços é maior que 0. Aqui vai dar 1, né? Aqui é o que está acompanhando o X quadrado. Aqui vai dar menos 6. Aqui é 19. São os coeficientes ali. Um número grande eu vou fazer com a calculadora, cara. Sai fora. B ao quadrado, que é 36, menos 4 vezes 1, vezes 19, menos 40. Aliás, aqui eu tenho que fazer a conta, né? Esqueci de colocar ali o resultado. Menos 103 aqui, ó. Aqui é menor que 0. 1, 8, 16. São os coeficientes, ó. Os números que estão aqui, ó. Esses números aqui. O A é o que eu multiplico o X quadrado, o B é o que eu multiplico o X e o C é o que não tem X. Aí, o número grande eu vou fazer na calculadora. 64 menos 64 dá 0, né? Aqui é igual, ó. Porque 8 vezes 8, 64. Menos 4 vezes 16, dá 64. Então, igual. Aqui, menos 1, menos 5, 0. Aqui vai dar 25, né? B ao quadrado, menos 4AC, 4AC. O que é 0, vai dar 25 positivo. Então, maior que 0. Ah, não. Faz isso não, cara. Utilizando a fórmula de Bhaskara, encontra as raízes das equações do item anterior. Bom, só das que tem delta maior ou igual a zero, tá? As que tem delta negativo não tem raiz. Então, vou ter que voltar lá e ver. Isso não, puxa. Ó, trampo. Então, tem que fazer todas essas coisas, hein? Copiar elas aqui. Primeiro ali. 7x quadrado, mais 3x, mais 4, que é igual a 0. A outra, dá pra calcular. 2x quadrado, menos 1, que é igual a 0. A outra que dá pra calcular. Essa daqui não. Vou ter aqui, ó. x ao quadrado, mais 8x, mais 16, que é igual a 0. E essa última ali, ó. Menos x ao quadrado, menos 5x, é igual a 0. Prontinho. Vou calcular essas raízes, essas contas aí. Usando Bhaskara. Então, já tenho delta já, né? Então, vai ficar assim, ó. x é igual a... Vou pegar o delta aqui também. Essa daqui não tem, essa daqui é negativo, nem adianta fazer. É 8 terços, 0 e 25. 8 terços, 0 e 25. Essa primeira aí nem era pra ter copiado. 8 terços, 0 e 25. Essa daqui nem tem, ó. Delta deu negativo. 8 terços, 0 e 25 são as raízes. Calculando aqui. Então, aqui, ó. O delta é igual a 8... O delta é igual a 0. Daqui, o delta é igual a 25. Bom, na primeira aí nós temos x, que vai ser igual a menos b. Ah, nem precisa também, né? Nem preciso aqui. Eu nem precisava, hein? E aqui, não preciso usar o delta aqui, pô. Não precisava fazer isso, não. Então, vamos fazer, velho. Menos b, b não tem. Mais ou menos raiz. Mais ou menos raiz de delta. 8 terços sobre 2. 2A, né? Então, aqui vai dar 4. Você vai ter essas raízes aí, ó. Mais ou menos isso daí. Não dá pra fazer muita coisa. Então, você vai fazer o quê? Tirar o 2 de dentro da raiz. Vai ficar... Raiz de 3 sobre... Raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2. Mais ou menos. Pronto. A outra ali. Delta deu zero. Então, vai ser duas raízes iguais, né? O x é igual a... Menos b. Ou menos 8. Mais ou menos raiz do delta. É zero. Sobre 2A. O x vai ser igual a... Menos 4. Menos 4. E mais? Essa outra ali, ó. x é igual a... Menos b. Então, menos... Menos 5. Aliás, é, tá certo. Menos menos 5. Mais ou menos raiz de delta. Que é 5. Sobre 2A. Então, aqui é menos 2. Nós teremos... 5 menos 5 dá zero. Então, o x1 é zero. E o x2 vai ser o quê, ó? 10 sobre 2 vai dar... Vai dar 5 positivo, né? 5 positivo. Aqui, ó. Menos que eu me desava, vai dar mais. Então, mais 5. Com mais 5. Dá 10. Só que é menos 5. Pronto. Com mais nos cálculos feitos no item B, complete o quadro a seguir com os números de raízes reais que cada equação possui. Aqui, nenhuma. Zero. Nenhuma. Aqui possui uma. Uma não, duas, né? Possui duas. Aqui, nenhuma. Aqui possui duas. Deixa eu ver aqui. Eu tenho que analisar aqui. Ali nós temos... Uma raiz. 18 ali. Uma raiz. Delta deu zero, né? Uma raiz. Nós temos duas. Duas. Aqui nenhuma. E aqui. E não tem nenhuma também. Deu zero, né? Tem que olhar lá. Tem que ir buscando. Tem que ir voltando lá pra ver, ó. Então foi essa. A primeira. A terceira. Primeira e terceira não tem. A primeira e a terceira não tem raiz. Primeira e a terceira não tem raiz. Essa daqui. Essa daqui tem uma só, né? Tem uma só, né? Cadê? Exatamente. É isso. Então, de acordo com... Aqui, vamos lá. Resumir pra vocês, ó. Essa daqui, o Delta menor que zero. Não tem nenhuma raiz. Essa daqui, o Delta é maior que zero. Tem duas raizes. Essa daqui, o Delta é menor que zero. Não tem raiz. Essa daqui, o Delta é igual a zero. Tem uma raiz. E essa daqui, o Delta é maior que zero. Tem duas raízes. Ah. Maior que zero, né? É isso. Não vem, não, hein? Mais coisa aqui. Comparando a última coluna do quadro no item anterior. Ah, já fizemos, já. Acabei de fazer isso aí. Então, é só você pegar aquilo lá que eu pus a informação resumida e colocar aí. Porque eu já não aguento mais essa postila aí. Muito interessante. Muito legal. Vejo vocês no próximo vídeo aí. Tamo junto, é nóis. Falou. E aí, Miguel, gostou do vídeo? Se você gostou, se você curtiu, quer aprender muito mais, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixe seu like. Também segue o professor lá no arroba pro cablan. Tá certo, ajuda o pro. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E aí, pessoal.